Você ouve, você curte, CD, Distribuidora Farinha de Porteo Distribuidora Farinha de Porteo WhatsApp 9.81329931 Alô senhor, simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Mas olha nós, quer ser feliz contigo Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo que eu sonhei Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Eu sou o leão Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Sua Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Seu olho piscina Minha folga Faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa Minha menina Mas quem vai nos julgar? Manda 007 Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito Só operando Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Menina leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Você tá curtindo? Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver do espaço pela banca de jornal Esse é o DJ de Elson Partidão Mixando e produzindo o CD volume 2 Da distribuidora Farinha de Portel Eu mando a 007 Distribuidora Farinha de Portel Na sétima do Congós 1019 Ao lado da Vivi Confecções Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe O nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ah, 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 ah Banda 007 Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar a nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe O nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Banda 007 Eu não podia Eu podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que sonhei em seu colo E apertava o teu corpo sem cansar Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de não querer beber veneno CD com o nome 2 Da distribuidora farinha de papel Mixagens, DJ E de Elson Batidão E aí, sentiu a diferença? Reclamava do meu dominó Reclamava do meu dominó Não queria que eu saísse só E cobrava o que ela não foi E por trás me fazia de boa Deprimir demais Deprimi demais, eu quase morro Sim, eu fiz 51 de soro Não me enforquei com muito Enrolei papel higiênico no pescoço Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de não querer beber veneno Deprimi demais, eu quase morro Sim, eu fiz 51 de soro Não me enforquei com muito Enrolei papel higiênico no pescoço Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de não querer beber veneno Olha, se você não me ama Não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Alô, senhor, simplesmente romântico Se quer eu consigo Asa que ainda tá em pé Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair do beijo Vai conseguir sair do beijo Mas se quer tentar Tenta, mas já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou Já pensou se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Mas se quer tentar Tenta, mas já vai saber Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim Estava na hora de surgir algo diferente no ar Por isso trazemos pra você CD, volume 2 Da distribuidora Farinha de Porteiro Manda 007 Gente, é o seu batidão Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Sem mais de no resto É saudade que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Banda 007 Tem coisa que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal pra nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo, sem eu ter feito nada Você tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gostar de mandar, você só me faz sofrer Você só sabe gritar, e grita sem saber Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados amor Falar baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Como é que é? Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gostar de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vir Sem meus gritar desamor Falar baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Tudo que um dia eu sonhei Encontrei em você Todas minhas desilusões Você fez eu esquecer Você me faz tão bem E hoje eu quero te ver CD da distribuidora Farinha de Popel Se liga Um sucesso é aqui O curioso do Marajó Hoje eu vou estar Com Didi Tomás, Mo Didi Silvinho E Moisés Santiago E agora foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você somos um Tudo que um dia eu sonhei Encontrei em você Todas minhas desilusões Você fez eu esquecer Você me faz tão bem E hoje eu quero te ver E hoje eu quero te ver No furioso do Marajó Hoje eu vou estar Com Didi Tomás, Mo Didi Silvinho E Moisés Santiago Foi no Carabao que encontrei O amor perfeito pra mim Hoje eu e você Hoje eu e você somos um Somos um Foi no Carabao que encontrei Um Maldinho Simplesmente Romântico Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Alô senhor Simplesmente Romântico Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Porrada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Esse é o Celestão do Adilson Distribuidora Farinha de Portel Trabalhamos com água, farinha e bebidas em geral Vai lá DJ Edielson Bate não De semana E nós brigados Já comprei um bovinho Inventei uma desculpa Pra nos encontrar Eu tive medo De que no sábado Ela com as amigas fosse trabalhada Se aventurar Perdi o chão só imensa Que ela usaria outro cara Pra me provocar Entre quatro paredes Ela vira uma loba É puxão de cabelo É beijo na boca É tapa na cara É surra de amor Ela é um furacão Embaixo do chuveiro Sobe pelas paredes Com unhas Marcando meu corpo inteiro Passa da meia-noite E ela não quer parar Daí vamos pro quarto E bagunçamos a cama Rolamos no tapete Até mesmo na sala A gente se ama O dia amanheceu E paramos no sofá E paramos no sofá Fim de semana E mais brigados Já comprei um bovinho E tentei uma desculpa Pra nos encontrar Eu tive medo De que no sábado Ela com as amigas fosse pra balada Se aventurar Perdi o chão só imensa Que ela usaria outro cara Pra me provocar Entre quatro paredes Ela vira uma loba É puxão de cabelo É beijo na boca É tapa na cara É surra de amor Fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada Essa roupa é cada teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce Pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce Pra ser segredo De ninguém Vamos aqui A banda Que me Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada Uma pecada Até pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce Pra ser segredo De ninguém Você vem me buscar Só quando eu tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Pra ficar leve Já separei uma grama Que dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nos dois no escurinho E te amo Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de Lovesy Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de Lovesy Banda W7 Tô indo na tua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louca Uma canifórnia Só pra ficar leve Já separei uma grama Que dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nos dois no escurinho Seu corpo suado Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de Lovesy Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de Lovesy Seu corpo suado É sequência de Lovesy Um lado diz Um lado diz que quer Fica com você O outro diz Esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você O outro diz Esqueça Mas acontece que o meu coração Não é de papel A chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carroção Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Vamo aqui a Vanda Vanda Que me Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você O outro diz Esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Na minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel A chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrocél Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão O único sempre produzido O CD volume 2 da distribuidora Farinha de Portel Você não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Pra mostrar quem você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho É melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Vem com a Judea Marques Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho É melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Manda 007 Tá preocupado com o que vou falar Se alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou vai me convencer Que alguém colocou uma arma na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Banda 007 Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou vai me convencer Que alguém colocou uma arma Na tua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa 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 Que a culpa é nossa